Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha é Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer um delicioso baião de dois para acompanhar um churrasco. Hoje é dia das mães, meu primeiro dia das mães e eu resolvi gravar para vocês essa receitinha. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo! Meu povo, sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí depois de já ter passado o dia das mães. É porque a gente precisa gravar, editar, enfim. Mas desejo para vocês, todas as mamães que me assistem aí, um feliz dia das mães. Eu estou muito feliz porque hoje é meu primeiro dia das mães com a minha bebê. E a gente vai almoçar lá na casa da minha mãe e ela vai fazer um churrasquinho. Então eu falei, não, acompanhamento eu levo e vou fazer um baião de dois para a gente poder acompanhar e vou mostrar para vocês também, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui o que eu já estou preparando. Eu já coloquei o feijão para cozinhar, tá? Eu deixei esse feijão de molho por algumas horinhas na água e agora estou cozinhando na panela normal. Eu estou usando o feijão fradinho. Gente, pode usar qualquer feijão que vocês quiserem, tá? O tradicional com o feijão de corda, mas vocês podem usar o que preferir. Pode usar o carioquinha, enfim. E esse feijão fradinho, ele é bem molinho. Então, por isso que eu não coloco na pressão para não perder o tempo dele. Assim que ele começa a ferver, eu deixo por 20 minutos, tá? Então, daí ele não entra na pressão. E aqui na panela de pressão, eu já estou cozinhando a carne seca. Carne de sol, shark, como você preferir chamar. Aqui a gente chama de carne seca, né? E aí, eu coloquei 30 minutinhos ela aqui na pressão e fiz o processo de dissalgue. O processo de dissalgue dela, eu faço assim, gente. Eu só coloco ela de molho num pote com água um dia antes e vou trocando essa água. Toda vez que eu abro a geladeira e lembro, eu vou lá e troco. E aí, depois eu vou provar ela para ver se ela está, né? Como que ela está de sal, porque daí eu vou controlando o sal do meu baião, tá? Gente, eu não consigo fazer aqui o... Não vou fazer o baião nordestino mesmo. Peço desculpas aí aos nordestinos. Não que não seja uma delícia o baião de vocês, porque eu amo. Mas eu não vou poder usar muita pimenta, porque minha família não gosta, né? E aí, eu vou colocar só uma pimentinha de cheiro. Eu também não tenho manteiga de garrafa aqui, que seria a melhor manteiga para fazer. Mas, enfim, a gente faz com o que dá, com o que tem aqui de fácil acesso. E tenho certeza que fica bom também. E é isso, meu povo. Vou só esperar cozinhar aqui e a gente já vem para os próximos passos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é picar o bacon. Vou picar ele em cubinhos. E a quantidade que eu usar, eu vou deixar tudo na descrição para vocês, tá? Enquanto o bacon frita e solta a gordurinha, eu vou picar a calabresa. Pode ser o palho também, se você preferir, porque fica muito bom. Agora vou adicionar a calabresa aqui também. Precisei dar uma pausa rápida aqui na receita para, ó, hora de neném mamar. Daqui a pouco a gente continua. Bora voltar a fritar a calabresa e o bacon aqui. Tchau. 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 Nossa, a cebolinha tá ardida. Meu povo, agora a gente vai usar aqui, ó, a pimentinha de cheiro que eu falei para vocês. Vou colocar aqui agora no forro o arroz e dar uma fritadinha nele. Ó, meu povo, eu tenho um pouquinho de coentra aqui congelado. Vou colocar bem pouquinho aqui para poder cozinhar junto. Depois eu vou pôr mais salsinha, porque aqui o pessoal também não curte muito coentra, então eu vou pôr só para dar um saborzinho. Vou pegar aqui agora esse feijãozinho que eu já pré-cozinhei e vou jogar aqui junto. O feijão ele cozinou por 20 minutos na água e ele ainda tá al dente, tá? Porque ele vai continuar cozinhando com o arroz aqui. Coloquei uma água aqui já quente até cobrir, tá, gente? Eu não fico contando quantos ml de água. Viu que cobriu? Já para. Depois se precisar de mais, começar a secar e o arroz ainda estiver durinho, você acrescenta um pouquinho mais de água. Eu não vou colocar sal aqui, porque eu já cozinhei o feijão com sal, tem o sal da calabresa, do bacon e ainda vai entrar a carne seca e o queijo com alho, que também já tem sal. Então acho que não tem necessidade nenhuma. Depois você dá uma provadinha, se você achar que precisa, você acrescenta. Mas eu não vou colocar. E agora é só deixar cozinhar. Você tá com uma cara de mãe. Cara de mãe? Uhum. Não sei se é porque eu já vi a das mães, mas você tá com uma cara de mãe. E você tá com o dente com batom também. Sério? Eu sou agora na metade do vídeo que você me avisa? Agora que eu vim aqui te filmar, querida. Vai acabar muito? Quero ver aqui, meu povo, se a carninha já cozinhou. E ó, nessa panela de pressão aqui, eu não coloco água nenhuma nela. E ainda ela solta toda essa água. Tá bem boninha mesmo. Vou deixar ela esfriando, daí eu só desfio ela na mão, que eu quero ela desfiada meio grossinha. Meu povo, o baião tá quase secando aqui, ó. Já deixei ele aberto pra terminar de secar. Já desfiei a carne. Deixei com um pouquinho de gordurinho, o excesso maior eu tirei. E agora eu vou picar o queijo coalho. Meu povo, ó, eu sempre faço essa estratégia com o meu arroz pra nunca correr o risco de queimar no fundo. Tá vendo que tá fazendo barulhinho de água ainda, ó? Isso aqui não dá mais pra ver a água, certo? Então, essa hora eu sempre apago e deixo tampadinho. Assim, 10, 15 minutinhos é o suficiente pra ele secar e aí eu volto pra poder mexer e soltar. Assim nunca queima. Meu povo, vou agora finalizar aqui. Vou colocar aqui a manteiga com um pouco de azeite de dendê. E vou acrescentar a carne seca. Dá uma refogadinha nela aqui, ó. Só pra pegar um sabor. E agora, bora finalizar esse baião, né? Ó, vou acrescentar aqui a carninha. Vou colocar mais um fiozinho, assim, ó, de azeite de dendê. Pra dar aquela misturada. Ó, só pra vocês verem no fundinho aqui, ó. Não tem nada queimado, tá vendo? Por isso que apagar o arroz, assim, dessa forma, fica ótimo. E, ó, só o fato de colocar água até cobrir, não deixa ele ficar papa, tá vendo? Ó, fica soltinho. Pelo menos eu gosto de um baião mais soltinho, né? E vai do gosto de cada um. Vou passar ele aqui pra essa travessa mais bonita. Tô fazendo aqui uma marmitinha também. Que a gente já aproveita, já fiz bastante. Vou levar pro meu par. Isso aqui é um prato, meu povo, que rende muito. Você fala, ah, só tem tão pouquinho de cada coisa. A hora que você vai ver, deu um montão. E aí, antes da gente dar aquela provadinha, né? Pegar aqui um pouquinho de tudo. Só tá faltando churrasquinho. Hum, calma aí que eu vou finalizar agora. Como ele tá bem quente ainda, ó, eu só jogo o queijinho coalho aqui por cima. E aí ele vai abafando e vai derretendo, entendeu? Então não precisa, assim, refogar, fritar, o queijo coalho, nada disso. Coloca assim, ó, e tampa que você vai ver que é rapidinho. Fui lá na minha hortinha. Peguei um pouquinho de salsinha agora. E vou colocar por cima. Pra quem gosta bastante coentro, poderia ser o coentro. Mas como o pessoal não curte muito, eu vou finalizar com salsinha. Coentro eu coloquei pra cozinhar, só dá um gostinho bem leve, sabe? Uma delícia. E tá pronto o nosso baião. A intenção do vídeo não era nem mostrar uma marmita de baião, né? Era só pra fazer um baião pra churrasco. No fim, temos uma marmita aqui que eu vou levar pro meu pai, ó. Quem quiser vender, uma ótima forma de servir também. Provar? É, não era pra provar, né? Mas, bora. Bora, mãe. Estraga o prato. Não sei porquê, mas isso aqui me lembra a comidinha de estrada, não sei porquê. De estrada? Nem na estrada você come comida? Não, quando você para, assim, comer na rodovia, assim, naquelas restaurantes, né? Parafeito. Nossa, o que eu quis dizer aqui? Sei lá. Eu ia falar parabéns com o perfeito, com o parafeito. A gente tá todo confuso aqui porque já tá atrasado. Bora. Depois que você tem filho, conseguir chegar cedo nos lugares, olha, é... Eu vou passar a visitar meu pai porque ele tava com dengue e ele chegou até a ser internado, sabe? Mas agora ele tá bem. E aí, por isso que eu fiz essa marmitinha pra ele. Vou passar lá e aí sim a gente vai pra minha mãe. Então, por isso que a gente tá meio com pressa. Mas, ó, vocês vão junto com a gente porque tem o baião, mas não tem o churrasco, né? Preciso filmar o churrasco pra vocês. E o plástico filme salva vidas até nessa hora, meu povo. Esse pote meu aqui tá sem tampa? Ele não tem, né? Então, ó, pra transportar no carro, eu passo um plástico filme e eu garanto que vai chegar intacto, assim como chegam nossas marmitas. Olha quem acordou. E aí, gente, a gente vai ficar aqui na aula. E aí, gente vai ficar aí, ó. E aí, gente vai ficar aí. E aí, gente vai ficar aí. Ó, meu povo, chegamos aqui na minha mãe, na minha avó, já coloquei o baião aqui, minha avó fez uma salada linda e uma maionese. Ó, meu povo, já fiz meu pratinho aqui e ó aqui, já dormiu. Ah, você que era meu? A pichuca já mora, capotou, ó. Capotou. Ela tava chatinha, né? Chorando, tava com sono. Toda descabelada já. Meu povo, chegamos em casa. Passei agora no mercado e vou mostrar pra vocês o meu presente de dia das mães. Mas antes, deixa eu falar pra vocês, né? Eu fui lá mostrar na minha mãe e no fim nem filmei muito lá. Minha mãe pegou dengue também. A gente acha que é dengue, né? Ela vai fazer um exame lá pra poder ter certeza, mas começou com o meu irmão, aí depois no outro dia foi ela e todos os sintomas, sabe? De dengue, então a gente acha que é, porque lá em Sorocaba tá muito fervendo de dengue. Aqui na nossa cidade não tem tanto, mas lá tá. E eu passei repelente. Clarice passou, Elvis passou, só que a gente levou duas picadas de pernilongo lá. Vamos ver. Se Deus quiser, a gente não vai pegar. E ela não tava bem, ficou mais deitadinha. Coitada, tava vomitando bastante. Aí minha avó também já começou, parece que fica meio mal, sabe? E aí a gente não, eu não quis filmar muito lá, mas graças a Deus, né, gente? Não tá bem de saúde, mas tava lá, a gente conseguiu passar o dia junto. E a minha avó comprou uma roupinha, coisa mais linda pra Clarice. A gente colocou lá, tirou uma fotinho. Mor, põe a foto aí. Porque pro pessoal ver o look completo, que agora ela já tá meio desmontada já. Porque a gente vai tirando, né, pra ela ficar confortável. Mas coisa mais linda, Tiarinha. Ai, gente, coisa mais fofa. Oi pessoal, vocês querem ver meu look de dia das mães? Fala, alguém quer ver meu look? Alguém quer ver o look de Clarice? Vocês já tão mostrando seu look? Veja, gente, veja meu lookzinho. A folga. Meu primeiro dia das mães com a minha mamãe. Como que foi passar o dia com a mamãe hoje? Conte pro pessoal, você gostou de passar o dia com a mamãe? Gostou? Ui, ela não sabe pra onde ela olha. Se ela olha pra mim ou se ela olha pro celular. Eu não sei, é muita câmera na minha frente, né, mãe? E olha, gente, o detalhe da roupinha. Tem um lacinho, tem umas pedrinhas. Muito linda, né? E aqui é uma... É tipo um shortinho que vira uma sainha com babadinhas. Meu povo, esse aqui é os presentinhos que eu ganhei da minha mãe. De dia das mães. Olha que belezinha. Um azulejo. Escrito mãe, fica tipo um quadrinho. Um azulejo impresso, né? E vou colocar aqui na estante da sala. Daí lacinho de cabelo. Isso aqui nunca é demais pra gente. Minha mãe sabe que eu adoro brinquinho pequenininho, né? Aí ela também deu dois brinquinhos pra mim. Coisa mais linda. Um tapete de crochê também. Coisa mais linda. Vou colocar, né, no banheiro, na entrada da casa. Eu amei. E esse aqui ela faz... Minha mãe é professora, né? Ela fez com os aluninhos dela da escola lá. Cada um pintava a mão. Daí o meu foi ela que pintou, né? Aí ele escreveu meu nome. Belezinha, né? Agora eu vou mostrar meus presentes pra vocês. Foi lá no... No Santos Clube, né? Ó, eu deixei até a louça na pia ainda. Que eu fiz correr no baião. Saí pra não chegar tão tarde na minha mãe. Passei a comprar... Comprei lá também uma pizza. Pizza da marca deles mesmo. Barato, né, gente? R$24,90. Enorme a pizza. Quase um quilo. 890 gramas. E aqui em Araçaba você não acha pizza. Por menos de R$50,00. Sabe? Então eu falei, não. Vou levar que isso aí é muito mais barato. Olha só, meu povo. Esses são os meus dois presentes. E ó, antes que vocês falem... Nossa, a maridão vai dar de presente coisa de cozinha pra ela, cozinhar e trabalhar mais. Não, fui eu que pedi, tá? Eu queria muito. Toma. Vocês sabem que eu amo tudo do mais barato, né? Adoro uma promoção. E eu cansei. Cansei de me ferrar com frigideira. De comprar... Chegar aqui o teflon ser horrível, não dá pra fritar um ovo sem grudar. E aí, a última vez, o último jogo que eu comprei, sempre querendo pagar barato, né? Eu prometi pra mim mesma. Falei, chega. A minha próxima frigideira vai ser uma frigideira boa. E aí, eu não tava aguentando mais ficar sem. A que eu tinha, mais ou menos, perdeu total o teflon dela também. E aí, eu falei pra Elvis. Não, agora chegou a hora de comprar uma frigideira. E tem que ser frigideira boa. E daí, a gente foi lá no Santos Clube. Lá tem muita coisa de marca, sabe? Muita coisa de marca boa. Marca importada. E tudo que é da marca deles é muito bom também. E aí, tava lá. Esse jogo com duas frigideiras. Tamanho excelente. Uma é de 20 centímetros e outra de 28. A de 28 é enorme. De 20, podia ser um pouquinho maior. Eu preferia 22, 24. Mas, ainda assim, dá pra usar muito bem. E aí, tava por 144 reais. Não é barato. Parto das que eu compro de 20, 30. Mas, agora, é frigideira pra usar, ó. Por um bom tempo. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Que coisa mais linda, né, meu povo? Sabe aquela vontadinha que dá até de cozinhar só pra estrear o negócio? Olha o tamanhão dela. O pessoal fala que ela é ótima pra indução. Sabe aqueles fogão de indução? Mas, dá pra usar aqui também, com certeza. Ela é pesadona. O fundo dela aparenta ser, assim, maravilhoso. O cabo todo emborrachado, sabe? Nossa, muito linda. Tô apaixonada nelas. E, ó, a menor, ela é menor mesmo, tá vendo? Mas, dá pra fazer as coisas também, né? Com certeza. E aí, a gente... Eu nem tava procurando um jogo de prato, não. Quando eu tava precisando. Mas, precisando mesmo era frigideira. Só que os meus pratos, eles são desde a época do casamento. Estão todos trincados, né? E aí, a gente andando lá, tem uma sessão de promoção. E daí, tava lá de 229 por 172. Só porque a embalagem estava danificada. Ou seja, ele não vinha na caixa. Mas, tá impecável o produto. Tá no saco. Falei, ah, é com a gente mesmo, né? E ainda, se não bastasse, a hora que foi passar no caixa, 150 reais. Então, ó, de 229, saiu por 150. Vou abrir aqui agora também pra ver melhor com vocês que nem ouvi direito. Só vi que a cor é a coisa mais linda, que é a coisa de qualidade. E, gente, uma caixa... Nem precisa, com certeza, né? Meu povo, olha que coisa mais linda. Eu não sei se dá pra aparecer a cor pra vocês. Deixa eu mudar a lente aqui pra ver se aparece a cor real. Ah, eu acho que não tá aparecendo a cor real deles pra vocês aí. Gente, que coisa mais linda. É um verde. Meio um verde claro, assim, sabe? Meio assim, zantado. Não sei explicar. Vem quatro desses de sobremesa. Quatro desses daqui, mas é muito grande mesmo. Tá? Maior que os meus pratos normal. E quatro fundos pra tomar sopa, essas coisas. Nossa, amei. E, ó, você olha aqui. É coisa chique, hein? Pra quem entende, eu não entendo, nem conheço essa marca. Mas é marca Blum, produzida e feito à mão em Portugal. Né? Que trezentão. Tô bem feliz. Ai, gente, pode falar o que quiser. Como eu amo cozinhar, eu amo ganhar as coisas de cozinha. Falei pra Elvis, minhas coisinhas tão muito batidas, sabe? Eu quero começar a trocar aos poucos por coisa boa. Porque eu já cansei. Já cansei de quebrar a cabeça tentando comprar coisa barata. E não dura nada. Não dura nada. Fica tudo velho. Duas vezes que você usa já tá horrível. Já saiu o teflon. Não, não dá mais. Agora eu quero coisa boa. Nem que eu demore pra comprar, nem que eu tenha que parcelar. Mas eu quero coisa boa. Mas é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim, baião de dois. Pra mim saber que você chegou até o final. Que você viu a receitinha. Tava uma delícia. Pessoal lá comeu, ó. E elogiou. Mas é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Mozão, o negócio é de grão fino mesmo, hein? É. Ó, leia aqui atrás. Produzido em Portugal e feito à mão. Caraca. É? Falei pro pessoal, vamos ficar falando nos comentários. É, marido fica dando coisa de cozinha pra ela. Fui, eu que pedi, né? Você mais gosta de coisa de cozinha. Uhum. Que isso, filha? É, tá zoando o barrado. Por isso, se fala tchau, pede um likezinho aqui, ó. Tchau, pessoal. Deixa um like pra minha mãe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau